O que é a lua sangrenta? O que é a lua sangrenta? Caramba, que isso, nossa que susto. Nossa, que susto que eu tomei agora, mano. Oxi, ou lá, um cavalo esquerdo, outro. Mas, beleza, né. Deixa eu começar a remover esses ovos, mano Vai demorar um pouco Que susto, de novo, meu É, hated mobs Eu vou ter que tirar isso, mano Porque tá lagando o meu jogo, infelizmente, infelizmente É, não aconteceu nenhuma merda E olha só como tá bem melhor agora, mano Não tá mais travando, olha só Era isso mesmo, meu Era aquela porcaria lá, mano Ah, só que eu tô um pouco triste Que daí removeu aquele Oxi, foi isso Removeu aquele bicho que ficava na água, mano Só isso que me deixou um pouco triste Eu senti falta dele E eu acho que é melhor eu começar a aumentar aqui a minha base O muro, mano Aumentar o tamanho do muro Pronto, agora vai dar mais do que o suficiente Logo eu espero Eu tenho que baixar logo o mod de elevador, né, mano Não sei porque eu ainda não baixei Esse aqui só serve pra deixar a tocha já iluminada, mano Acho que é, meu Acho que não faz ela ficar assim permanentemente Ah, poderia ser permanentemente Que nem essas tochas aqui As tochas demais Oxi, eu pensei que eles eram do Hated Mobs, mano Eles não são Então eles ainda continuam Ah, que droga, mano Pô Eu falei que eu tinha sentido saudade de vocês Por que vocês continuaram a existir? Pô Sacanagem isso Meu Deus do céu Tá cheio desses bichos aqui Ih, nossa Oh, 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 oh Não, não, não Não, não, não Você não pode vir pra cá O que eu ia fazer mesmo? Ah, é Mudar as minhas tochas Ai, que susto Ai, ai, que susto Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que? Sai Ai, meu Deus Ai Que isso Dizia que ele não conseguiria me pegar, mano Que isso Que susto Ai, meu Deus do céu Beleza Substituí aqui essas tochas por essa Pá 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 Pé Pé Pô Pé 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 Que tal Eu simplesmente começar a destruir essa parte Afinal, essa parte é desnecessária, mano É, meu, eu acho que eu vou começar a destruir essa parte aqui, essa região Ai, ai, ai Ai, mano, não se faz isso, não Não disse nada a ter educação, não, esqueleto idiota Filha da mãe Vou considerar que isso só seja um vento forte mesmo E que não esteja se criando um tornado Por que 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 tá ficando mais forte, hein? Não, 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 não é nada não Não é nada não, não preciso me preocupar O que que, o que que poder... Calma, 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 é só coincidência, gente Tá chovendo, tá ventando forte, é só isso, é só isso É, é, é chuva, é chuva Não, é um tornado Eu tenho redstone? Eu, 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 eu acho que eu tenho Pera aí Ai, droga, eu não tenho redstone Poxa, aí ferro Mas eu não preciso me preocupar É só chuva forte Trovão É só isso Nada demais Ei, pessoal, meu, eu tô pulando mais alto Poxa, eu tô pulando mais alto Pera aí Aquilo é o meu cavalo? Pera aí, aquilo é o meu cavalo? Ai, Ufa, você tá aqui ainda Calma, pera Beleza, tá vindo Só, só, só tá vindo um tornado Nada pra se preocupar, beleza? Você vai ficar aqui Até, até eu voltar Tá, beleza, beleza Acho que o tornado tá indo pra longe Porque eu já não tô mais sendo puxado Eu já Ih, já acabou a chuva Ah, tá de boa, mano Ai Que porcaria, mano Pera aí, será que é esse bicho que tá fazendo esse barulho, mano? Falta só mais um pouquinho, mano Só mais um pouquinho e finalmente vai acabar Beleza, beleza, mano Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Então Eita, pera aí Que eu vou ter que Vai dar um monte de coisa Ai, eu tô muito assustado pra usar o bloco normalmente Ah, vai se ferrar, paralitas Isso é chato, mano Que mecânica idiota é essa? Por que eu não posso tirar ela, mano? Olha Olha isso Olha isso Eu nem sei onde esse bicho tá pra mim sentir a porcaria do medo, mano Mano, aquelas vacas lá eram do Hated Mobs, mano? Acho que não, né? Deixa eu ver Cal Ufa, não É do Dead Monsters Então eu ainda posso encontrar essas vacas aí malucas por aqui, mano Eu acho que essa vaca faz pala no deserto, mano Então eu vou continuar a minha aventura E aí, gente Como que faz uma poção de visão noturna? Visão noturna Visão noturna Headstone Headstone? Meu Deus, eu preciso de headstone Que isso? Ih, nem sei o que que é isso Parece um bicho Bicho de League of Legends, mano Oxi Que isso, mano? Que que tá cavando? Eu não lembro de ter adicionado o mod do Herobrine não Pera aí Olha lá, olha lá, olha lá Não é Halloween, não é Halloween ainda Que isso, gente? Pera aí, eu acho que deve ser zumbi, mano Eu acho que deve ser zumbi, mas que merda, hein? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Filha da mãe de água Filha da mãe de lava Lava idiota Lava idiota Nunca mais faça isso Ah, headstone aqui, mano Ah, tá, calma, é só o trovão Pensei que era algum tipo de monstro Mas é não Só o trovão, tá de boa, gente Ah, mais headstone Beleza, acho que eu já peguei o suficiente Já dá pra me voltar pra base Ai, ai, como é bom voltar pra cá Tá Tornado aqui Aqui Beleza Ouro Aqui Então eu vou adicionar o mod de mochila Espere um minuto, minha gente Que já já eu volto com o mod de mochila Mochila Eu só preciso achar ovelha Eu acho que eu não vou achar ovelha no deserto, né? Às vezes eu sinto falta do meu cavalo Primeiro cavalo que eu tive Ele me ajudou a escapar Me ajudou a fugir de um dos parasitas O pé de ferro Minha nossa, o que que aconteceu aqui? Isso daqui foi obra de terremoto Certeza Minha nossa, isso daqui deve ter sido um terremoto muito feio Meu Deus Meu, calma Eita Eita, calma Meu, meu Deus Olha Olha o que o meteoro fez, mano Beleza, né? Opa, tem vaca Que dá pra não pegar couro Bicho, até com arco Se eu atacar elas Eu não sei, mano Mas elas não são de nada Não comparado a... Nutridiente Não sei Ai, ai Pelo jeito eu vou ter que encontrar uma vila Pra me poder pegar lama Bom Então eu acho que eu vou deixar o vídeo pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram de gostar Se inscreve no canal Ativem o sininho de notificações Para mais vídeos Entre no servidor de código link Na descrição Bom, eu vou deixando o vídeo pra aqui Deixa eu tentar matar aquele bicho ali Ah, parou Vem nada Que eu vou atirar nele Então É No próximo episódio Eu acho que a gente consegue fazer uma mochila Pra nós Pra mim Pra nós Tá bom No próximo vídeo a gente consegue fazer uma mochila É o que importa Então É... Beleza Eu vou deixar o fico aqui E... Falou Tchau 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 Obrigado.